Poucas histórias de sobrevivência podem se comparar ao milagre que aconteceu com o Tenente Coronel da Marinha, William Henry Rankin, em 1959. Veja, em um dia ruim, esse homem quase se afogou, caindo do céu. Ahn, você está achando que isso parece paradoxal demais para ser verdade? Então sente-se, vou te contar uma história. Era 26 de julho de 1959 quando Rankin pilotava seu F-8 Crusader, um avião supersônico monomotor, ao longo da costa da Carolina do Norte. Era um voo de alta altitude e o militar, juntamente o Tenente Herbert Nolan, da Marinha, estava a mais de 14 mil metros de altura. Os jatos, apelidados de Candy Stripers por causa de sua coloração incomum laranja e cinza prateada, moviam-se pelo ar com suavidade e na velocidade da luz. A única coisa que poderia causar algum problema era uma tempestade que estava ocorrendo bem abaixo dos aviões, mas agora ela não representava nenhuma ameaça. No entanto, os pilotos deveriam passar por essa tempestade a caminho da base aérea da Marinha em Belfort, Carolina do Sul. As coisas pioraram quando a aeronave estava a aproximadamente 14 quilômetros e a poucos minutos de distância da base militar. De repente, o motor de Rankin parou e a luz de advertência de incêndio se acendeu. Incapaz de reiniciar o motor que havia perdido toda a potência, o homem sabia que não tinha muitas opções. Por isso, tentando desesperadamente evitar que seu avião ganhasse velocidade e mergulhasse completamente, comunicou ao seu parceiro pelo rádio. Falha no motor! Tenho que me ejetar! Foi uma decisão aterrorizante, pois a altitude era enorme e o fuzileiro naval não tinha um traje de pressão. A única coisa que poderia ajudá-lo a sobreviver era uma máscara com um suprimento limitado de oxigênio. De qualquer forma, o piloto não teve escolha. Sem hesitar, puxou a alavanca superior que acionou a ejeção e, em pouco tempo, estava no ar e seu avião desapareceu nas nuvens abaixo. Agora, Rankin estava em queda livre a uma altura de 12.200 metros, com uma temperatura de 55 graus negativos. Normalmente, os paraquedistas esportivos fazem seus saltos de uma altura de 1.000 a 3.000 metros. Somente especialistas altamente experientes pulam de altitudes superiores a 4.500 metros. Mesmo assim, isso pode levar a complicações sérias sem todo o equipamento necessário, inclusive uma roupa de pressão, que, como você se lembra, Rankin não tinha. Dessa maneira, quando o homem se viu no ar a uma altitude sem precedentes, sofreu uma descompressão severa, sentiu como se seu estômago tivesse aumentado para o dobro do tamanho e seu nariz parecia prestes a explodir. Os olhos, ouvidos e a boca começaram a sangrar. Durante vários momentos de gelar o sangue, o fuzileiro naval teve certeza de que a descompressão acabaria com ele imediatamente e mal sabia que teria uma provação muito mais severa pela frente. Rankin continuou caindo e tudo o que conseguia sentir, além do medo absoluto, era o frio intenso. Seus pulsos e tornozelos estavam queimando como se alguém tivesse colocado gelo diretamente em sua pele. Ele havia perdido uma de suas luvas ao sair do avião, e sua mão esquerda estava completamente dormente, e para piorar ainda mais a situação, estava em queda livre. É claro que o piloto tinha um paraquedas, mas ele deveria ser acionado automaticamente a uma altitude de 3 mil metros. E mesmo que tivesse decidido abri-lo, simplesmente não teria conseguido. É por isso que, em questão de segundos e a uma velocidade vertiginosa, o homem atingiu a mesma tempestade sobre a qual estava pilotando seu avião minutos antes. E foi aí que aconteceu outra calamidade. Rankin estava caindo entre as nuvens negras, quase sem visibilidade, por cerca de 5 minutos, cercado por raios, chuva, granizo e ventos violentos, quando algo deu errado com o barômetro que deveria acionar seu paraquedas automaticamente. Enganado pelo clima violento, o equipamento foi acionado prematuramente e o fuzileiro naval ficou preso no meio de uma tempestade, mas não se tratava de uma qualquer. Não, o azarado piloto de 39 anos mergulhou diretamente em uma nuvem cumulonimbus. Esse tipo, que geralmente se parece com um enorme cogumelo inchado, é incrivelmente denso e tende a aparecer em áreas onde a atmosfera é extremamente instável. Além disso, essas nuvens são verticais e os picos das mais monstruosas podem chegar a 21.500 metros de altura. Quanto mais alta for a cumulonimbus, mais instável e violenta ela será em seu interior. Essa foi a circunstância em que Rankin acabou se encontrando depois que seu paraquedas abriu cedo demais. Por outro lado, mesmo que o equipamento tivesse aberto na suposta altitude de 3.000 metros, o homem ainda teria sido sugado de volta para a nuvem com a corrente ascendente. De qualquer forma, o cara não teve tempo para pensar nisso. Seu corpo foi sacudido como se não passasse de um boneco de pano. Ele batia no tecido do paraquedas, caía de volta e repetia o ciclo novamente. O arremesso era tão forte que até mesmo o experiente piloto se sentia enjoado. Os relâmpagos estalavam e crepitavam ao redor de Rankin, que embora não tivesse ouvido os trovões propriamente ditos, podia senti-los vibrando em seu corpo. As pedras de granizo eram tão grandes que, em alguns momentos, ele temeu que elas rasgassem seu paraquedas. Mas o pior aconteceu quando o piloto estava caindo na chuva. Por vários momentos aterrorizantes, teve certeza de que iria se afogar. Ele estava tentando respirar, mas sua boca estava cheia de água. Se tivesse permanecido naquela região da tempestade por mais tempo, o afogamento ao cair teria se tornado um resultado assustadoramente real. Ele tentou prender a respiração, mas isso era algo muito perigoso de se fazer enquanto despencava em uma velocidade vertiginosa. Além disso, Rankin também era lançado para cima e para baixo, às vezes até 1.500 metros por vez. Para ele, parecia que estava caindo há séculos, com rajadas de ar comprimido atingindo o tempo todo. Felizmente, não apenas as coisas boas, mas também as ruins tendem a chegar ao fim. Quando o Tenente Coronel finalmente chegou à base da torre Cumulonimbus, já estava lá dentro havia mais de 40 minutos agonizantes e ficou chocado ao descobrir que estava relativamente ileso. Nenhum raio o havia atingido, seu paraquedas estava inteiro e ele não havia se afogado na água da chuva. A única coisa com que deveria se preocupar agora era um pouso seguro. No início, ele estava descendo em direção a uma clareira, mas sua má sorte continuou, pois no último momento, uma forte rajada de vento jogou contra uma árvore. O paraquedas ficou preso nos galhos e Rankin bateu a cabeça no tronco. Por sorte, ainda estava usando o capacete e não perdeu a consciência. Depois de se libertar e camalear até ficar de pé, o piloto mancou pela floresta até encontrar uma estrada rural, mas pegar uma carona acabou sendo uma tarefa difícil. Imagine um homem parado na beira da estrada, coberto de sangue, vestido com um macacão de voo encharcado e rasgado. Não é de admirar que não houvesse muitos voluntários para lhe dar uma carona. Mas, por fim, alguém o pegou e dirigiu até um telefone público, onde Rankin conseguiu chamar uma ambulância. Lá descobriu que era realmente um homem de sorte. Ele ficou com inúmeros hematomas e vergonhas espalhados por todo o corpo. Sofria de efeitos de descompressão e tinha queimaduras de frio. Mas, fora isso, a provação não causou nenhum dano de longo prazo. Rankin passou várias semanas no hospital e se recuperou completamente. Mais tarde, escreveu o livro The Man Who Wrote The Thunder, o homem que montou o trovão na tradução, no qual descreveu sua experiência. Se você conhece outras histórias incríveis de sobrevivência, conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, dê um like neste vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas, ei, não vá me abandonar ainda. Temos mais de 2 mil vídeos legais pra você conferir. Basta escolher o da esquerda ou o da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida.